A Mercedes, de uns três anos para cá, tem focado muito no segmento de extrapesarcos, que são caminhões fora de estrada e que rodam nas estradas, que eles chamam de on-road e off-road. E tem desenvolvido produtos que estão sendo revolucionários nesse segmento. Por exemplo, o Aquitrus 2651. O Aquitrus 2651 já é um carro que roda no Brasil há uns oito anos. Porém, nos últimos três anos foi que ele foi totalmente adaptado para o mercado brasileiro. Ele era um caminhão inicialmente importado da Alemanha e que nos últimos três anos passou a ser produzido no Brasil. E totalmente adaptado à realidade brasileira. E que está sendo o caminhão que está tendo uma aceitação muito grande pelo mercado. A exemplo disso foi o que aconteceu com a Risa, que é um grande frotista do caminhão extrapesar do on-road, que são os carros rodoviários. E que, depois de dois anos de análise, de acompanhamento que a gente fez, colocando o veículo test-drive para rodar na frota dele. E, depois de dois anos de análise, eles agora chegaram à conclusão de que, de fato, o carro atende muito bem as necessidades deles. E foi isso o fator decisivo para decidirem comprar os caminhões. O sucesso dessa liderança se reflete na confiabilidade dos nossos clientes com a marca Mercedes-Benz. Prova maior disso é que quase 70% dos caminhões comercializados em nosso estado são extrapesados Mercedes-Benz. A liderança se reflete também no case de oportunidades que oferecemos aos nossos clientes. Hoje nós temos o sistema de flipboard. O nosso sistema de gerenciamento de toda a frota proporciona a disponibilidade, a confiança e a comodidade do cliente no que diz respeito a toda a sua frota operacional. Esse sistema é um sucesso porque ele consegue monitorar desde a eficaz da operação desse caminhão até gerar relatórios que comprovam que o cliente está tendo um custo-benefício com o caminhão Mercedes-Benz em sua frota. Um outro case importante é o contrato de manutenção. É um contrato que o cliente fecha com a rede de concessionário aqui na Mardinsa São Luís que dispõe de técnicos especializados, manutenções com peças genuínas. A confiança da marca para com os clientes comprova ainda mais com a nova parceria que acabamos de fechar no estado com o cliente Risa, o maior produtor de soja e transportador de grãos no sul do Maranhão. Acabaram de adquirir 123 caminhões extra pesado, modelo Atos 2651. Caminhão confortável, robusto, com a cabina Max Space, a única da categoria com piso plano o que proporciona uma movimentação melhor e ergonomia ao produtor. A Mercedes-Benz é uma marca que está há mais de 60 anos no Brasil e a Mardinsa Veículos está junto, concessionário autorizado e parceiro há mais de 45 anos atuando em nosso estado. Isso comprova que Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia, as estradas falam e a Mercedes-Benz ouve. Marquisa Veículos, Mercedes-Benz e Risa, parceria de sucesso. Marquisa Veículos, Mercedes-Benz e Risa. Marquisa Veículos, Mercedes-Benz e Risa.